Música 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 Eu sou eu, 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 eu sou eu a Maria ou para de mim sua dica? a Maria ou para de mim? a Maria ou para de mim? é pois ou para mim sua dica? é que é a Maria ou para mim sua dica? você viu a minha vida? você viu? você viu a minha vida? ela já disse ela ela disse que ela não tinha sua dica Você está naquele dia com os jovens? Você está naquele dia Você está naquele dia Mãe muito acompanhado Você está naquele dia Agora vocêони faz ele Você está naquele dia Você está naquele dia Você está em seu dia Estar em sua casa Você já está naquele dia Que não falece Eu sou como a Gwendo ínio ela não gosta de dar um aviso ela é Musk você permetia de ter uma pesa você quer ter USE isso você quer ter USE você quer ter USE você quer ter USE se você quer ter USE ti tem USE você quer ter USE você quer ter USE você quer irei se eu você quer uma USE E muito bom Hino que estão fazendo isso E eles são praticantes Algumas não fazem isso Por isso não tem dinheiro Tem dinheiro que são mais Ou só fizer um prêmio Ora, você vai ter um prêmio O que você é que faz um prêmio? Um prêmio Como eu queria ser que eu vocês Vocês estão falando Eu estou falando Eu estou de parcer Você não quer dizer que você não quer dizer Como assim? Como assim? Aleluia! Mato! Agora, você gosta de compo e comprar a corinthore Você pode apenas descobrir a gente, mas. Não precisa serias. Sim. Sim. Você deve ser o melhor. Você pode ser de novo e ser o melhor. Você foge alguma coisa? Você pode tomar mais. É sim. Você pode ter que ir para mim agora. Sim, mas. É, ma minha mãe. Eu já é muito legal. Você tem que falar um homem a um homem, aí tem o que é. Ele tem que falar de um homem. Quando ele vai para os colegas, se diz que ele não precisa falar de um homem. Você tem que falar. Você tem que falar de um homem para poderávamos, É assim que vem a lendo e que vem quando virou! Certo... Eu estou falando de Deus... O que é o meu pai? O que é que você imagina... Quando eu moro, vos occurs... Você vai morrer... Você vai morrer... Você chega com um pai, sei lá... E você é o margem... Sim, sim... Você vai morrer... Quando você vai morrer na minha casa... É que é só uma loucura... Mudo se... Você vê que não se deve morrer... Não pode ser... Agora é esse que temos que tomar conta, eu não acero volto com o dinheiro. Nós temos que fazer dochir. Nós não falamos sempre. Eu faço um seguro de cara, mas eu estou falando em casa aqui... Eu falo para trás e eu falo porque vamos lá, eu falo para nós o nome aqui. Eu falo assim... Você fez um trabalho com o dinheiro. Sabe esse é o meu irmão? É o irmão do outro? O outro? O outro é o outro. Talvez a gente não venha. O outro é o outro. É o outro. O outro é o outro. Eles têm um bolo de cabeça e um cara dizendo que ele saia Ele faz isso Isso aí é um cara Ele faz isso Ele é hora de fazer o melhor Mas é assim Você quer fazer isso Você quer fazer isso Você quer fazer isso Você quer que ele saia Não é alguma coisa? Não é algo que estiver Você quer que ele tenha Matos E não é algo? A CIDADE NO BRASIL 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 PLAT A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti